Revoltado, Macho mostra a cerca de arame que o ladrão cortou para furtar os animais. A cerca fica a menos de 500 metros da casa, onde a família estava na hora do crime. Aqui que eles cortaram o arame. Para mim, emendar, eu tive que tirar o fio daí de baixo e emendar o ouro que ele cortou e não dava o tamanho. Foram levados da propriedade três animais, sendo dois cavalos e uma égua. A égua roxinha tem a pelagem castanho escuro e os dois pés são brancos. Ela ainda tem uma mancha na testa. O cavalo foguete é de um amigo do Márcio, que costuma participar de cavalgadas. O animal também era usado para tocar o gado na chácara. O bainho é cavalo pequeno, muito manso e que pertence ao Gabriel, neto do Márcio. O menino de cinco anos até gravou um vídeo pedindo ajuda da população para localizar o bainho. Se vocês terem um cavalo branco com um bebê no pescoço, entre em contato com a minha mãe, por favor, porque roubaram o meu cavalo. Triste e sentindo muita falta do cavalo bainho, Gabriel também conversou com nossa equipe. Eu andava nele algumas vezes. Ele era mansinho? É. Você ficou muito triste quando ele sumiu? Sim. Quando a minha mãe falou pra mim, eu fiquei chateado. Volta e meia assim, ele tá pelos cantos, sentadinho, caladinho, porque sente falta, né? Os três animais foram furtados na noite de quarta-feira da semana passada. A chácara fica no Parque Serra Branca, próximo a uma fábrica de refrigerantes em Trindade. Por volta das oito e meia da noite, câmeras de segurança de casas próximas flagraram um homem montado na égua roxinha e puxando os dois cavalos. A qualidade das imagens não é boa, por isso não dá para ver o rosto do ladrão. Nesse outro vídeo, é possível ver o homem de costas passando com os animais, correndo pela rua. Márcio diz que já procurou os animais por toda a região, mas não conseguiu localizá-los. Na região tudinho aqui, tudo é lugar, nós já andamos de quinta-feira pra cá, até ontem, nós já andamos tudo, é Trindade, tudinho, Goiânia, Boneária, essa região todinha. Até Goiânia você já andou também, né? Já, ali pro lado Estrela d'Alva, Boneária, Curitiba, nós andamos tudo já, não tem informação nenhuma, nada. Essa não é a primeira vez que animais são furtados dessa propriedade que fica próximo a JO060, rodovia que liga Goiânia à Trindade. No início do ano, dois bois foram furtados e uma novilha foi abatida no pasto da chácara. Desde que os bois foram furtados, o dono da propriedade passou a recolher os animais que ficam protegidos ao lado da casa da família. Os três animais levados agora, os dois cavalos e a égua, ficavam soltos do pasto. Por isso, o dono da propriedade acredita que a pessoa que furtou os animais agora seja morador da região, ou então tinha alguma informação privilegiada sobre a presença dos animais na propriedade. Com certeza, ou alguém da região ou então alguém que mora aqui na região que deu uma informação para a pessoa que veio e carregou os animais. Teve uma suspeita que o menino passou para mim, aí teve um cidadão ali que teve uma vez que carregou uns bezerros dele. Aí ele deu uma informação para mim que era ele, né? Aí ele falou, inclusive até ele que puxou essa câmera lá para mim, que foi lá e pediu a mulher, a mulher puxou para ele. Aí ele falou para mim que era ele. Aí eu fui lá na casa dele, conversei com ele, ele falou que não foi ele e que... Aí ele falou para mim assim, eu falei, não, eu vou ver se eu acho uma imagem melhor, se eu achar eu vou voltar aqui, se fosse aqui eu vou voltar aqui. Aí ele, inclusive, ele até falou para mim assim que ia na delegacia, ia dar parte de mim, que eu falei que ia voltar lá na casa dele. Mas eu falei para ele simplesmente que se eu achasse uma imagem correta que fosse ele, eu ia voltar lá para ele entregar meus cavalos, entendeu? Mesmo sem pistas, Márcio diz que continua procurando pelos animais levados pelo ladrão. No curral, ficaram apenas as celas usadas nos animais. O netinho do Márcio reforça o pedido de ajuda para localizar os animais, principalmente o cavalo bainho. Por favor, deva o meu cavalo. Eu só queria que quem chegar a encontrar esses animais me informar para me buscar eles, sabe? Porque é um dos animais que eu utilizo eles para o meu próprio serviço, sabe? Eu preciso deles e... E a minha intenção é pegar eles de volta mesmo, entendeu? Eu só vou desistir quando eu ter certeza que não tem mais jeito mesmo. Eu só vou desistir quando eu ter certeza que não tem mais jeito mesmo.